Como definir o Media Player como o player padrão no Windows 10? Esse vídeo aqui é atualizado em 2020, o Windows 10, a nova versão em 2020, então é muito importante que você saiba disso que alguns tutoriais anteriores aí não funcionam, mas é diferente, mudou um pouco Está abrindo aqui com Grover, os meus MP3, as minhas músicas, e aqui se eu apertar aqui e abrir com e alterar para o Media Player depois vai abrir novamente com Grover, ou então escolher outro aplicativo e colocar aqui sempre usar este aplicativo para abrir o MP3, vai abrir só arquivo MP3 com o Windows Media Player Eu quero que abres todas as mídias com o Windows Media Player, ok? Então eu vou aqui em configurações, configurações, tá? Iniciar, configurações, clico em configurações depois eu clico em aplicativos, desinstalar, vírgula padrões, recursos, opcionais, clico aqui e depois clico em aplicativos padrão e depois eu vou aqui em Grover, player de música, alterar aqui para o Windows Media Player isso, aí depois só sair que já está salvo, não precisa apertar aqui em redefinir, porque se você redefinir vai voltar a configuração padrão que estava, aí não fica o Windows Media Player, só sair que já está salvo vamos voltar lá para ver se alterou, vídeos e já está aqui ó, já está com o Windows Media Player todo arquivo que você colocar no seu computador vai ser o Windows Media Player eu preciso do like de vocês e preciso que você também inscreva no canal aqui é tudo na área de tecnologia da informação e também para ajudar outra pessoa aí que está na busca do tutorial igual você então é importante você dar o like, porque na hora que a pessoa fazer a pesquisa já aparece bem rápido lá esse tutorial como primeiro, se deu certo para você vai dar certo para outra pessoa também porque o objetivo é a gente ajudar as pessoas, é uma comunidade aqui que ajuda com o tutorial inscreva-se no canal, se tiver alguma dica de algum tutorial, alguma coisa que você está precisando coloca no comentário e coloca também se deu certo aí no comentário o que você fez, se o seu Windows é igual, coloca aí que é muito importante que ajuda também na busca e se não é inscrito, inscreva-se e até a próxima e tchau! E aí